A vida é assim. Cecília Sfauzio. Tem dias que a gente tem que levantar a cabeça e respirar fundo para não perdermos o que há de bonito em nós, que é a fé e a esperança. Tem dias que precisamos nos privar de certas situações para não deixarmos com que a emoção fale mais alto que a razão. Tem dias que precisamos só ficar quietinhos em um cantinho chamado nosso para sentirmos os cuidados de Deus. Tem dias que só Ele nos entende, ainda que estejamos cercados de pessoas tão queridas. Portanto, meu irmão, entenda que nem sempre teremos dias felizes, dias tranquilos, mas devemos manter a fé pois haverão aqueles dias que precisaremos cuidar de nós e o único conforto que nos satisfará será o do nosso Pai Celestial. Que seu dia seja lindo e abençoado. Bom dia.